Para encontrar o número de estágios, precisamos determinar a localização do ponto delta no diagrama ternário. O ponto delta é o ponto que representa a diferença entre as vazões das correntes de passagem em cada estágio. Por exemplo, f menos en, rn menos en menos 1, r2 menos e1, r1 menos s, enfim, qualquer diferença entre corrente de passagem, teremos o valor correspondente a delta. Essas diferenças corresponderão a um valor fixo. Teremos o mesmo valor fazendo f menos en, o mesmo valor rn menos en menos 1, o mesmo valor fazendo r4 menos e3, e assim por diante. O soluto e o diluente que passam da corrente de refinado para a corrente de extrato em cada estágio vai ser compensado pelo aumento de solvente da corrente de extrato para o refinado. Pegando aqui, por exemplo, o que passa de r3 para e2, em relação ao soluto e ao diluente, vai ser compensado pelo aumento de solvente da corrente de extrato, que passa para a corrente de refinado no mesmo estágio. Por isso a gente tem a manutenção dessas diferenças com o único valor delta. Essas diferenças irão se repetir em todos os estágios e, por isso, o ponto delta é um ponto fixo. Todas as linhas de operação de cada estágio vão passar por esse ponto. Na análise gráfica do método de Hunter-Nash, esse ponto é estabelecido pela interseção das retas R1S com FEN, que são as linhas de operação das extremidades da coluna. Aqui a gente tem uma extremidade, aqui a gente tem a outra extremidade. As demais linhas de operação estarão entre essas duas linhas. A R1 que sai do estágio 1 estará em equilíbrio com o extrato E1 que sai do mesmo estágio. A localização do ponto que representa o extrato E1 é obtida através da linha de união. Então, R1 vai se relacionar com E1 através da linha de união que passa pelo ponto R1 e pelo ponto E1. Por aproximação, seria uma linha que passaria próxima a essa linha de união aqui, que aqui foi construída pela linha verde. No lado do extrato, teremos o ponto E1. Com E1 definido, encontramos o ponto R2 através da reta delta E1, já que R2 menos E1 corresponde ao valor de delta. Então, traçando a reta delta E1, encontramos sobre a linha de equilíbrio o ponto R2. Agora, podemos novamente usar a linha de união que passa por R2 para encontrar a localização do ponto de extrato que sai do mesmo estágio, que sai em equilíbrio com R2. Seria uma linha que passa mais ou menos por aqui. Se repetirmos o procedimento, iremos determinando os pontos de refinado de cada corrente de passagem e pela linha de união vamos encontrando o ponto do extrato correspondente. e fazemos isso até alcançar o extrato EN. Pela reta delta E2, encontramos o ponto R3, que estará em equilíbrio com E3 pela linha de união correspondente. Da reta delta E3, obtemos R4, que fornece E4 pela linha de união. Da reta delta E4, encontramos R5, que estará em equilíbrio com E5. Nesse caso, coincidiu com o ponto EN, que é o extrato final. Então, agora já podemos contabilizar o número de estágios. Cada linha de união corresponde a um estágio de equilíbrio. Portanto, teremos 1, 2, 3, 4, 5 estágios de equilíbrio, que é a resposta do item B. E se formos representar o diagrama completo das correntes com os respectivos estágios, teremos um esquema como esse da figura aqui, com 5 estágios de equilíbrio. Aplausos 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 Aplausos